Bom dia pessoal, como vocês estão, tudo bem? Hoje estou enviando a segunda parte do vídeo, lá do passeio, da Ecovia, centro de desporto de Braga, e amanhã vou estar enviando a terceira parte. Me digam aí o que vocês acharam, esquece de deixar o like, de se inscrever, e ativar o sininho para vocês estarem recebendo os novos vídeos que eu vou estar enviando aqui desse país maravilhoso que é Portugal. Pretendo futuramente visitar o Algarve, Leiria, Viando do Castelo, só lugares legais mesmo e bonitos para que vocês conheçam. Tá bem? Amanhã vou mandar a terceira parte do vídeo e sem mais. Vamos para o vídeo. Até logo. Aqui foi onde eu comecei. Parti dali, daquela torre ali, fui para lá até o final e já voltei. Vou andar aqui no caminhozinho que eu achei mais legal, que é ótimo para correr. Eu tenho algumas corridinhas aqui. Infelizmente aqui não vou correr de novo, tão cedo. Mas quem sabe futuramente, em alguns anos, mas com certeza eu vou arrumar um lugar para correr novamente. Tem muito prédio residencial, muita obra, muito trabalho para quem está vindo trabalhar. Porque Portugal está em reconstrução, está em atualização. Aqui passa embaixo de uma ponte, na rodovia. Não tem nada de sujo e limpinho. Tô até vontade de pular. Agora, lógico que eu não vou fazer isso, mas vocês sabem, né? Calor danado, às vezes baixa a sede, mas eu não vou fazer isso não. Vamos lá. Só andar um pouquinho aqui. Hoje, todo mundo ótimo, todo mundo. Não tem problema não. Não. Tem aí os casos, os apartamentos, né? Mas aqui, ó. Vou colocar onde que a gente utiliza para fazer as caminhadas. Como eu disse anteriormente, pode ir lá. Vou voltar para o caminho. Eu peguei o caminho errado. Eu queria passar por ali por baixo. não vai dar mais voltar marcha de novo que tá caindo é só o que eu passo o ponte a gente vai seguindo olha aí aqui tem mais um um parque também esportivo aqui uma quadra sempre vejo o pessoal brincando aqui de basquete não tem aquela aquele futebolzinho no Brasil segurança social é só o que eu passo de novo passando na ponte conseguindo mandando aí perto passeando as pessoas também tem uma partidinha ali que ela é bem legal parece uma vila dá pra acelerar fica muito longo também eu tenho que voltar depois né volta eu não vou gravar a volta não é a mesma é o mesmo caminho desculpa acontece o seguinte ao vivo fora da faixa mas não tem problema que não tem carro perto que se eu passasse fora da faixa um carro um carro passasse perto ia até me xingar né aqui continua o rio minha referência é esse rio aqui eu vou pra lá eu vou pra cá e o rio tá sempre aqui a minha direita a minha esquerda mas eu tô sempre do lado dele aqui tem uma ponte quando eu parei quando eu passei aqui a primeira vez eu fiquei olhando assim a água limpinha e aí pessoal o que vocês acharam legal essa segunda parte bacana né amanhã eu vou lançar a terceira parte vou enviar a terceira parte né e aí vocês me digam o que vocês acharam tá bem se vocês gostaram aí dá o like que ajuda bastante tá bem e se inscreva no canal tá bem muito obrigado um grande abraço fiquem com Deus